Em cinco minutos, eu vou preparar uma refeição completa sem sujar a panela. Duas xícaras de arroz, uma caixinha de creme de leite, ó. Um saquinho de molho de tomate, duas colherzinhas aqui de manteiga, pra gente dar aquela gordura necessária pra toda a receita. Cenoura, pra adicionar cor, sabor e nutrientes, certo? Tem sim, hein? Ó, 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 ó. Pode adicionar abobrinha aqui, brócolis picadinho. Essa receita aqui tem um infinito sem fim de variação, gente. Ó, tem uma cebola bem picadinha. Aqui, ó, tem três dentinhos de alho picado. Um sachêzinho aqui, ó, de milho também. Duas linguiças calabresas portadas em cubos, tá vendo? Não gosto de linguiça calabresa. Aqui que eu posso colocar um franguinho em cubos, tá? Aqui, gente, mesmo arroz indo cru, eu colocaria o franguinho aqui já cozido, sabe? Douradinho, porque senão, se você pode colocar cru, pode. Porém, ele vai ficar com aquela cor branca, sabe? Aquele frango cru. Ah, sei. Vou colocar uma xícara de requeijão cremoso. Nossa, que delícia. Eita, coisa boa. Vou espalhar. Pode ser cream cheese também. Pode ser cream cheese, pode ser creme de ricota. Agora, sal, galerinha. Lembrando que aqui, né, linguiça calabresa já é salgadinha. Pimentinha do reino. Se você gostar de receita com toque mais apimentado, pode colocar pimenta calabresa. E aqui, né, que não pode faltar, cheiro verde. E, gente, pra cozinhar tem que cozinhar esse arroz, né? É verdade. A gente vai colocar aqui um caldo de legumes. Você pode colocar caldo de frango, pode colocar caldo de carne, pode colocar o caldo que você preferir. E agora é só mexer, gente. Parece uma gororoba? Parece, mas não é, galera. Vai ficar má. Tem que confiar no processo, né? Confia no processo, gente. Vai ficar maravilhoso. E o cheirinho aqui já tá gostoso, tá? E nem foi para o forno ainda, tá? Imagina quando for. Ó, agora eu vou fechar com papel alumínio, tá? Quanto tempo no forno? Gente, meu forno tá pré-aquecido ali a 180 graus. E eu vou levar 20 minutinhos. E olha que lindo que essa produção trouxe hoje. Arroz de preguiçoso. Fácil de fazer. 5 minutinhos. Delicioso. Alimenta uma família inteira. E é gostoso, né, gente? Porque a gente tem que comer comida prática, saborosa. E gostosa. Gostosa, bonita. E ó, bora subir. Hum, e caprichada, né? Gente. E este é a dona. Eu, aqui, depois que terminou de cozinhar o arroz, eu coloquei uma camada de queijo e voltei para o forno sem papel alumínio e deixei mais uns 5 minutinhos só para gratinar. Curtam. Comentem. Compartilhem. Ó, fumacinha. Um beijo, galera. Até a próxima. Hum. Hum.